Chegamos em mais um país Bom dia, galerinha! Direto aqui de Pumamarka. Estamos aqui no Camping La Reliquia e agora tá rolando um cafezinho. Nene já tá ali, já comeu sua manga, já tá com o cabelo do Jason. Nossa, era do Jason. E nós estamos aqui no Camping e daqui a pouquinho vamos conhecer Pumamarka. Pumamarka. Simbora! Olha galera, o que tem aqui? Um campo de futebol de Ripio. É, aqui o campo é de Ripio, não é de grama. É louco, não? Legal, a Wippa lá. Olha essas coisinhas aqui da Tana. O que é isso? Caramba! Um óleo. Olha a ruazinha aqui, as casinhas são todas assim charmosinhas. Que cidade bonitinha. Que legal, tão tranquilo hoje. Também, né? Osteria. E aqui tem a pracinha. Gente, nós estamos encantados com essa cidadezinha. O que foi? Não sei. Não sei. Lá tem mais umas artesanias, nós vamos ver. É uma tacama. É, né? Bem parecido. Uma tacama assim. Bem parecido mesmo. Agora tem vento, eles não vão entender nada. Mais bonitinho porque tem o cerro atrás. Que legal aqui a indiana, a polaca dos Andes. Comprou esse poncho. Esse poncho aqui custou 56 reais, 3.500 pesos. E a Wippa, pra gente colar no camper, colar. Amarrar. Amarrar lá. Custou 600 pesos, tá? 10 pesos. Menos de 10 reais. tchau. Tchau. A Ípala é a bandeira dos povos originários andinos, não só os Incas, mas os Quétios, os Quilmes, todos. E a gente não vai ficar pendurando uma bandeira do Peru, uma do Chile, uma da Argentina, cada uma de um lado, né? Uma só. E lá está o nosso Brasil. Estou ouvindo... As mulheres são todas malas. Eu tenho mudado minha vida. Você está trazendo isso para você. Então, a mulher com a que você vai conectar é essa. E aí Música Bom dia turminha, estamos aqui em Pumamarca, ontem o dia foi louco Fizemos amigos aqui, ficamos até as duas da manhã, quase Cantando e dançando, os argentinos, foi uma doideira E agora estamos tomando um cafezão aqui Tô com a cara, deu um bagaço Hoje o cabelo do nego está bem ajeitadinho Hoje está bem ajeitadinho Olha aí, fizemos um ovinho mexido, a Gabi fez na verdade Porque para ir para o Chile não entra nada Então a gente está tentando comer tudo que passa para o Chile E hoje a gente vai subir a Cuesta de Lipan E ir em direção a Passo de Llama para São Pedro de Atacama Vamos com nós E aí moçada, estamos subindo agora a Cuesta de Lipan Nós vamos subir lá em cima das montanhas É muita curva, a gente sobe de 3 mil metros Para 4 e 700, se eu não me engano Acho que é isso que está lá, né amor? Não, 4 e 200 Acho que é 4 e 200 Mas é muito top essa Cuesta aí Olha aí a galera Brasileiros E olha essa estrada, que coisa doida Já descemos super zigue-zague Ainda tem mais para subir Olha lá onde é que sobe Lá em cima O bagulho é doido, velho Aqui é só zigue-zague Muito lindo O bagulho é doido Galera, estamos aqui em Pasto Chicos Abastecendo Indo para a Passo de Llama E o vento está terrível, hein? Muito vento Simbora Estamos aqui no caminho para o Passo 5 Passo de Llama Não, Passo de Llama E olha a ventaninha Tempestade de areia ali, ó Na nossa frente, velho Acho que vamos passá-la No meio Nossa, no vídeo não dá para ver nada, amor Olha só lá na frente Velho do céu Um vento danado Estamos no meio aqui da tempestade Olha só, só escutamos Clá, 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 clá da areia batendo Olha isso E o vento, amor E o vento, amor? Meu Deus Jesus E estamos chegando aqui no Passo de Llama Ali naquelas casinhas Um vento do saci aqui fora E aqui a gente dá a saída da Argentina E eu não lembro muito bem se já dá a entrada no Chile Mas eu acho que sim É tudo aqui no mesmo E isso a gente vai tentar mostrar para vocês Como é que é o procedimento aqui Senão depois a gente conta só E galera O Nenê colocou uma blusa aqui Que deu um frio E um vento Estamos aqui dando a entrada nos trâmites Aqui a gente dá a entrada A saída da Argentina Depois a entrada no Chile No mesmo lugar Bora lá Pronto O processo de migração completo Esse aqui é Oscar e Mios Que a gente fez todos os passos Eles revistaram o camper Olá Como é? Bem Então eles revistaram o camper E tiraram umas frutas Que nós tínhamos Umas maçãs E só Só umas frutas Mas foi Foi terrível Uma pessoa só Para fazer todo o trâmite De saída E investigar os carros Chegou uma galera de moto Ali e estava uma loucura Daí a hora que eles viram Que estava uma loucura Apareceu outra pessoa Foi terrível Demoramos acho que Uma hora e meia Nunca fizemos um tão demorado É porque estava muito cheio Gente só uma pessoa A pessoa daí Daí a pessoa vai ali Entrega o formulário E daí a mesma pessoa Que entrega o formulário Vai misturar carro por carro Então Demora Mas deu tudo certo Tudo certo Tranquilaço Chegamos em Chile De novo Agora para o YouTube Chile 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 Chegamos em Chile Galera Cansei E nesse trecho aqui Faltando 100km exatamente Para São Pedro Na outra vez que a gente veio Com a van Também faltou potência E a range aqui também A range no tempo inteiro Nunca faltou Mas aqui no mesmo lugar Ela também deu uma Uma chateada aqui Em terceira Pisa fundo Não vai Bem devagar Falta ar para a bichinha Quem vê esse salão Assim Acho que a gente está Derretendo de calor Conta em quantos graus Está aparecendo aí Chegou a 3 graus Ali Deu até o símbolo de gelo Na pista No painel do carro Lá no passo de jama Estava uns 15 graus Ou mais Até Estava frio Mas não era tanto Assim É mais o vento Aqui meu amigo Se sair para fora Com o vento que está Congela A sensação Deve ser negativa Tranquilamente Não sei se vai dar para ver Por causa do sol Aqui Ali é a aduana A aduana para a Bolívia Não medo nada Com coisa nenhuma E agora estão São 2 graus lá fora Frio para o dedão Nós estamos do ladinho da Bolívia Passando do lado da Bolívia Aqui Moçada Estamos descendo aqui Agora A descida Sentido Atacama Uma descida De 24 quilômetros De descida Meus irmãozinhos Estamos aqui Adiante do vulcão Icancabur Olha aqui Esse é O cartão postado Aqui do Atacama E aqui Tem os carros Destruídos Aqui embaixo Acho que a outra vez A gente te mostrou Tem um vídeo aqui Vou deixar no card Para vocês Da vez que a gente Desceu com a van Aqui E faltou freio Na van E foi muito tenso Estamos descendo Aqui para Atacama Uma descida enorme Como eu falei antes Ali no Icancabur E aqui Já muitas pessoas Já faltou freio Perderam a vida E tal O negócio aqui É feio É uma descida Muito grande Quase 30 quilômetros De descida E descida bem íntimo E com uma inclinação Bem grande E assim Já vimos Motorhome sem freio Em vídeo Tudo Se pesquisar no Youtube Vocês vão achar Motorhome sem freio Atacama Então eu tenho que descer Com cuidado De ser engrenadinho Em terceira E de vez em quando Dá uma pisada no freio Bem forte E solta Se não É cachorro E a gente vê carcaça De carro para todo lado De perto e freio Só é fora Agora eles fizeram Uma caixa de emergência A cada Um, dois quilômetros Tem uma caixa de emergência Que ajuda bastante Para os caminhões Mas é isso aí Um, dois quilômetros Um, dois quilômetros Amém